Oi meninas! Sabe quando você está assim, olha no relógio e fala Socorro, eu estou atrasada para o trabalho ou para qualquer coisa, ou para a festa, ou para o casamento E aí você não sabe o que fazer E aí você acha que é um apocalipse Não! Hoje a gente vai fazer uma maquiagem usando apenas uma sombra para situações de emergência Eu vivo em situações de emergência porque eu vou me atrasando inteira, estou sempre na correria Então recorremos mais uma vez a maquiagem com uma sombra só que eu adoro É um olho monocromático Quais sombras usar? Meninas, para fazer um olho monocromático eu gosto de textura Então se você usar uma sombra cintilante, metalizada, com glitter, são ótimas opções E hoje a gente vai precisar de poucos itens Uma base, um corretivo, um pó, blush, um blush vibrante Se você tiver primer para olhos, ótimo E aí você vê o que você gosta mais, delineador ou lápis de olho E muito rímel com batonzão no final Garotinhas, com a pele feita a gente vai começar o nosso ritual Que realmente já está virando sagrado esse primer para olhos antes de tudo Então passemos o primer na pálpebra móvel, caprichadinho E um pouquinho aqui na linha dos cílios inferiores Porque assim a sombra, a gente manda ela ficar e ela obedece O primer tem esse poder Com um pincel de aplicar sombra Melhora um pincel maior Que consegue atingir mais a região da pálpebra Do que um pequenininho, senão você vai perder muito tempo Eu vou usar um tom de... ele é um cinza com fundo marrom E ele é metalizado, ele tem um certo brilho Então vocês vão conseguir visualizar melhor a cor Agora aplicando Com leves batidinhas você consegue fazer com que a sombra realmente fixe Porque assim você já passou o primer para olhos E aplicando essa fina camada Ela vai fixar bem E se você quiser depois realçar com mais camadas Aí tudo bem Mas a primeira é sempre importante que seja bem fininha Para poder assentar bem Então gente, aqui ó A mecânica é a seguinte Pega o côncavo Achou o côncavo? Então você vai aplicar aqui como o seu limite E preencher tudo que está embaixo O limite daqui do cantinho É bom que você cuide para que ela não venha muito para cá Se não parece olheira Você traz ela com suavidade Começou aplicando aqui fora Que é onde precisa ter mais produto E o restinho você vem trazendo até a ponta A ponta que seria o cantinho interno Com menos intensidade Agora com um pincel menor Como esse daqui de detalhe, gente Então a gente aplica em toda a linha dos cílios inferiores Já vai dando uma esfumada Se ficar muito grosso Depois com o corretivo a gente arruma Para quem gosta pode usar pincel chanfrado, viu gente? Se você tem e prefere Aí fica a seu critério Agora com o pincel lápis Esse daqui é o 06 da Vult Ele é ótimo para você fazer côncavo Tanto para dar acabamento Quanto para marcar o côncavo Aqui a gente está dando acabamento Que seria dar uma esfumada Em tudo que a gente já colocou Para suavizar Essa linha Para não ficar, né, marcado Então os movimentos, gente Suaves e circulares Você pode fazer um vai e vem E aí você pode fazer a mesma coisa Com o que está embaixo Para você ter noção Do quanto que você pode subir Ou direitinho Essa linha aqui do esfumado Você pega um pincel Que estiver por perto Põe na base do nariz Na base do olho E coloca-se em sentido Sobrancelha Então é mais ou menos isso O puxadinho que você vai dar Claro que muitas vezes Quando a sobrancelha é curta Se ficar muito para cima Não fica legal Então é uma questão de bom senso Você dá uma medida E olha Se é isso mesmo Agora com o meu companheiro Cajal da Natura Meu Deus Esse daqui Está durando A gente vai delinear Bem aqui A linha d'água Pode até dar uma borradinha Aqui no canto Por dentro também Por cima, né E aqui, gente A linha dos cílios Eu ia usar delineador Mas eu mudei de ideia Então a gente faz isso daqui Que pode vir antes da sombra Mas como Essas sombras metalizadas Elas acabam cobrindo muito Esse efeito Eu deixei para o final Para o pretinho Não ficar tão Apagado E agora com a borrachinha Dele mesmo A gente dá uma esfumada Mais uma coisa embaixo Agora a gente pega Mais um pouquinho Da sombra E dá aquela seladinha Estratégica no lápis Para ele não escorrer tanto Isso já ajuda bastante Pelo menos disfarça Quando ele escorre, né Agora um curvaxinho básico Já que o olho É monocromático A gente vai caprichar Hoje, gente Em cílios Em blush São esses outros detalhes Que hoje Vão ter mais destaque Meninas Olha o trocão Meus cílios cresceram, né Mas isso foi aqui A pausa para o tutorial Dos cílios postiços Que eu fiz, né Então, gente Rímel nos cílios de cima Nos de baixo Tudo que a gente tem direito Agora a hora do corretivo Para a gente dar um acabamento Aqui nesse olhão E vamos lá Nesse momento A minha face Pede bronze Pelo amor de Deus Vamos usar o do Vaux de Soleil Para a gente dar Um aquecido aqui Então eu vou Reforçar Os contornos Echou a cara de fantasma Né, minha gente Então Para melhorar a situação Fantasmagórica Vamos usar um blush Eu vou usar esse Baked Do Boticário Porque ele tem Uns brilhinhos Tem um certo shimmer E ele é um coralzinho Que o coral Vai muito bem Para as branquelas E aqui a gente Já realça Um pouquinho mais As maçãs E ficar com cara de saudável E ficar com cara de saudável Né, gente Agora eu vou passar um pouquinho De manteiga de cacau Eu vou usar o Fancy Rose Do Duda Molinos Que eu gosto Quando eu uso tons de chumbo Prateado Eu gosto de usar algo Com um pouquinho de lilás Um rosê mais Que não seja tão quente Gosto bastante dessa combinação Gosto de desbaratinar os contornos Gostaram, meninas? Muito fácil, né? Então para vocês verem Que maquiagem nem sempre precisa De um milhão de sombras Nenhum arco-íris no seu olho Espero que vocês tenham gostado, meninas Um beijo enorme Se você gostou, dá um joinha Se você ainda não se inscreveu no canal Por favor, inscreva-se Para não perder mais nenhum vídeo Então um beijão para vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima